Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson e hoje, hoje nós temos aula de educação física e olha só que novidade, uma aula hoje totalmente especial. Hoje a nossa aula é ao vivo moçada, ao vivo nós estamos agora aqui conversando com vocês e vocês também poderão conversar conosco aqui pelo chat do Aula Paraná. Então, abre o seu Aula Paraná aí, entra no canal do sétimo ano, já se prepara no chat, já pode mandar o seu oi que nós estamos ao vivo aqui. E hoje nós temos uma novidade ainda para a nossa aula. Ela voltou, vocês lembram? Ah, eu sou a professora Vânia. Tudo bem que meu estilo mudou, né? Estou incorporando um personagem que é de acordo com o tema da aula do professor Peterson. Viu só? A minha saudade de vocês era tanta que me fez eu me preparar para estar aqui hoje e colaborar com essa aula que é ao vivo. Esse novo formato. Participem conosco. Vânia. Muita gente já participando aqui no chat, mandando o seu oi, mandando oi para o professor Peterson, oi para todos vocês aí que estão em casa acompanhando a nossa aula. Muitos ois também para a professora Vânia. O pessoal estava com saudade de você, professora Vânia, viu? E olha só, ainda temos aqueles recados do nosso começo de aula, tá? Se você não tem acesso à internet e está assistindo a aula só pela TV, não esqueça, mande, entre em contato com a sua escola e verifique qual é o procedimento das atividades impressas. Mas se você tem acesso à internet e usa o Google Classroom, não esqueça de preencher a atividade obrigatória. É ela que vai garantir a sua presença na aula de hoje. E hoje, mais especial ainda, você vai participar aqui na nossa aula, tá bom? Então, mande a sua pergunta aqui, ok? Professora Vânia, antes de começarmos, ainda temos que dar oi para uma outra pessoa que está nos acompanhando na aula de hoje. Quem será? A Cláudia, a nossa intérprete de Libras. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Muito bem, a Cláudia vai estar nos acompanhando, interpretando a nossa aula em Libras. Vamos lá, então? Já temos alguma pergunta? Temos, sim. Temos muitas interações, comentários, beijos e abraços. Farei o possível para dar conta. Aqui nós temos um comentário de um aluno que diz assim, admiro muito o trabalho de vocês. Sou o Gabriel Maurício da Silva Cardoso, do Colégio Estadual, professora Renê Carvalho de Amorim, de Pontal do Paraná. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa aula? Olha só, relembrando, na aula passada, a gente falou sobre o walking punking, um estilo de dança de rua, né? Que vem do locker, que é dançado com os braços, né? Um estilo muito vertical, ok? Para continuar a nossa aula hoje, a gente vai aproveitar esse tempo ao vivo, que nós vamos poder estar conversando melhor, para dar uma relembradinha, fazer uma revisão, um pouquinho sobre esse assunto de dança. Isso mesmo. Então, relembrando aqueles conceitos de dança, né? Como que a dança surgiu, observem aqui. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons e músicas. Essa é uma atividade que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual e coletiva. Essa é uma boa introdução para o nosso assunto, né? Nós precisamos relembrar aquilo que a gente já sabe de dança para podermos avançar. E a gente está aqui, ó, com o oi da Pâmela, lá do Estuda no Marques, em Paranaguá, o Igor de Guarapuava, a Rebeca Pereira, do Colégio La Salle, aqui do Pinheirinho, e a Laila, da Escola Palote de Mandaguari. Manda o seu oi aí também para nós, tá bom? Bom, agora, antes de desenvolver a sua linguagem oral, o homem já fazia o quê, Vânia? Ele já utilizava o quê para se comunicar? O corpo. Então, através da linguagem corporal, o homem se expressava. O homem, a humanidade, antes mesmo de falar, de usar a forma verbal, oral, né? Então, o que a gente sabe a partir disso, né? Que os homens, as pessoas, enfim, a humanidade dançava em vários momentos da sua vida, seja por alegria, agradecendo a colheita, seja nos momentos de tristeza, momentos de funeral, né? Então, a dança foi evoluindo com o passar do tempo, mas ela sempre fez parte dos grandes acontecimentos. Você dança gaúcho, Vânia? Mas, se eu soubesse que íamos falar disso, professora, eu estaria com o meu vestido de prenda aqui, né? Mas bate, mas podia até ter trazido um chimarrão, né? Em algumas cavernas, lá no período paleolítico, é possível encontrar registros de pessoas dançando. Lá nos nossos antepassados, lá no homem das cavernas, eles já comemoravam, tinham as suas comemorações através da dança, tá? E a dança também foi utilizada muito como uma referência aos deuses, um culto aos deuses. Vamos, então, para o nosso quiz. Ahá, prestem atenção! Vamos saber se vocês estão realmente acompanhando a nossa aula. Antes do homem desenvolver a linguagem oral, qual linguagem ele utilizava para se comunicar? Alternativa A, linguagem verbal. Alternativa B, linguagem oral. Alternativa C, linguagem corporal. Agora sim, você vai participar. Entre aí no nosso chat e mande a sua resposta. Tá? Vamos esperar, dar um tempinho, né? O tempo está passando, então vai respondendo aí e daqui a pouco a gente tem o resultado. Enquanto isso, o que nós temos aí? Comigo, professor. Então, nós temos vários comentários, inclusive o Jonas de Lava. Meu professor é Aldemir Tortato, moro. Moro no distrito de São Clemente, cidade de Santa Helena, colégio estadual do campo. Professora Verônica Zimmermann. Muito bem. Temos aqui, meu nome é Letícia, estudo no colégio estadual Antônio Xavier da Silveira, em Irati. E tantos outros. Natália Barbosa Gonçalves. Eu estudo no colégio estadual Alberto da Silva, Paraná. Moro em Ventania. Acabou, então, o nosso tempo do quiz. Vamos ver aqui qual foi a resposta. Então, nós tivemos, Vânia, 82% dos alunos que responderam que o homem já utilizava a linguagem corporal. Correto, né? Então, todos acertaram. Parabéns para todos aqueles que acertaram. E nós temos aqui uma mensagem. Infelizmente, o aluno não deixou o nome, mas ele estuda ali no Asdrubal Belegar. Asdrubal Belegar foi o primeiro colégio que eu trabalhei quando eu entrei no estado. Então, um abraço aí para o pessoal do Asdrubal Belegar. Tá bom? E tem muita gente comentando aqui, o Lucas Cicelli, pedindo para o professor falar o nome dele. Tá, então, Lucas, falei o seu nome. Tá bom? Continuando. A dança urbana. Street dance. Street dance. O que significa isso? Street rua. Dance dança. Será que é dança de rua? E os meios urbanos? E o que seria, então, dança urbana? Explica para nós, professor Peterson. Então, street dance foi um termo que os americanos inventaram e utilizam para colocar todos os ritmos de danças urbanas. Então, street dance, na verdade, não é um ritmo específico, mas é um termo genérico para todos os ritmos de dança urbana. Então, quando você diz assim que você dança street dance, você não está dançando um ritmo específico, mas você está fazendo dança urbana. Já fez street dance, Mariana? Já, já tive uns grupos de dança lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá e era acadêmica do curso de educação física. Era o estilo que os alunos mais gostavam. Então, se sabe que as primeiras manifestações desses estilos de dança de rua aconteceram lá na década de 30, nos Estados Unidos, no período da Grande Recessão, ou na Grande Crise Econômica dos Estados Unidos, em 1929. O que aconteceu? Os artistas perderam o seu emprego nos salões e nos teatros e acabaram na rua, fazendo apresentações de rua. E é assim também que apareceram os artistas de rua. Os negros americanos, então, foram influenciados pelo sapateado que vinha dos imigrantes irlandeses. E, junto com esse sapateado, eles acabaram colocando alguns movimentos de braços. Mas, você sabe o que aconteceu, Vânia, com isso? Quem se apoderou dessa dança? Olha só. Foi. Pulamos um aqui. Voltamos aqui. Essa dança, então, ela foi a... Quem tomou posse dessa dança, que nasceu com os negros, foi Hollywood, que levou para o cinema. Mas, só que só levou a dança. Então, não levaram os negros, que inventaram essa dança. Isso acabou sendo esquecido. Esse ritmo acabou sendo esquecido, até que... Na década de 60, essa dança foi influenciada por James Brown, quando ele criou um novo ritmo, o soul, e com a criação do funk. Outros elementos, como a música disco e o rap, também incentivaram a dança de rua. Muito bem. Vocês estão acompanhando o nosso raciocínio, esse nosso caminho pela dança de rua? Tem muita gente aqui mandando o seu nome, pedindo uns alôs. A Letícia, que estuda no Colégio Estadual Antônio Xavier da Silva, lá em Irati. O Rafael Bergman, em Umarama. O Matheus Wendel, do Gottlieb Miller. A Laís, lá de Londrina, do Colégio Machado de Assis. Muita gente participando aqui no nosso chat. Mais alguém? Eu destaco o comentário aqui de uma aluna que eu achei bem interessante. Oi, boa tarde. Meu nome é Laís Gabriela Silva. Sou da cidade de Lobato. Estudo no Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Mandem um abraço para meus professores, por favor. Então, está lá. Um abraço para os professores de vocês. Com certeza, eles estão com muita saudade de vocês. E aqui nós temos o Ian Vinícius, da Escola Protássio de Carvalho, que está dizendo que ele adora a aula de educação física. Gosta mais quando é presencial, mas que também curte as aulas virtuais. Então, a gente pode agora considerar, depois dessa nossa caminhada aí pela dança urbana, que a dança ultrapassou os limites de ser apenas uma dança influenciada por inúmeros ritmos. Mas ela sempre manteve uma ligação muito forte com os negros, com a cultura negra, com a comunidade negra americana, principalmente na década de 70. Nesse período, esse movimento da cultura negra acabou crescendo muito e extrapolou a dança. Então, a gente começou a perceber várias outras manifestações artísticas desse movimento. Como, por exemplo, a pintura, a poesia, o modo de se vestir, os bonés e tal. E o grafite, não a pichação. O grafite, que é uma expressão artística cultural. Ok, moçada? Mais um quiz, então. Se prepara aí, a gente vai ler devagarzinho aqui para você entender. E não esqueça de participar, mande a sua resposta, né? Para a gente ver como é que vocês estão acompanhando e entendendo a nossa aula. Tá bom? Vamos lá, então. Então, o termo street dance refere-se a... Alternativa A, vários estilos e danças urbanas. Alternativa B, estilo específico de dança dos anos 60. Alternativa C, estilo de dança que iniciou nos anos 30. Pensem com carinho e caprichem. Vamos lá. A minha tela mudou agora para o quiz aqui, mas teve um aluno lá de Ponta Grossa, depois eu leio o nome. Ele me perguntou qual que é o meu estilo de dança. Olha, rapaz, está difícil, sabe? Eu tenho dois pés esquerdo, então a dança não é o meu forte, né? Eu me dou melhor com o esporte, né? Mas a professora Vânia, ela já entende melhor. Isso aí. E também temos mais uns comentários aqui, pedidos, né? Mande um salve para Gustavo Lopes Freitas de Colombo. Salve, Gustavo! Rebeca Raiane, do Santa Cândida, Curitiba. Cauane Rosseto, estudo no Hermínio de Leão. Sou de Curitiba. E tantos e tantos outros. Que bacana, gente. Estou adorando a participação de vocês no chat. E aí, o nosso aluno lá de Ponta Grossa é o Henrique, tá? Que mandou. Vamos ver então o resultado do nosso chat? Então, olha só. 64% dos alunos que responderam o chat, que estão nos acompanhando, escolheram a alternativa A. Ah, eles disseram que o termo street dance refere-se a vários estilos de danças urbanas. Vamos ver se esse pessoal acertou? Exatamente, né? Então, o termo street dance refere-se exatamente a vários estilos de dança urbana. Muito bem, com isso nós terminamos nessa parte de revisão sobre as danças urbanas. E agora a gente vai falar exatamente de um estilo específico dessas danças. A gente vai tratar... Opa, ainda tinha mais um pedacinho? Puxa, tudo bem. Vamos passar rapidinho, né? Então, vamos só lembrar dois estilos que nós estudamos já nas aulas anteriores. Um foi o locking, que vocês lembram que foi inventado pelo Don Campbell, tá? Ele criou também o grupo The Lockers, e eles dançavam o locking, né? Que era um ritmo, é um ritmo que tem uns bloqueios e umas travadinhas, né? Que a gente viu bastante nesse gif aqui, né? A travadinha do braço durante a dança, tá bom? E o outro estilo, nós já falamos hoje no comecinho da aula, é o walking punk, né? Um estilo de dança, como eu falei pra vocês, vertical. Dá só uma olhada no nosso gif, como as meninas dançam muito com os braços, acima da cabeça, tá? Fala aí, vocês já dançaram o locking, o walking punk? Escreve aqui no chat, diz, ah, eu conheço essa dança, eu já dancei, já fiz uma apresentação. Manda aí pra nós, dizendo se você já conhecia esses dois estilos, ou se na tua escola você já fez, treinou alguma vez isso, ou fez alguma apresentação de dança urbana, ou de dança de rua aí com o seu professor, tá bom? E agora sim, professora Vânia, vamos falar do upper rocking, o estilo da nossa aula de hoje. E a gente vai ver uma coisa muito interessante nesse estilo. Apesar dele ser um estilo de dança, ele tem uma origem bem legal, por causa do movimento que ele causou, evitando muitos conflitos e muita violência. Então olha só, na segunda metade dos anos 60, a cidade de New York, Nova York, era dominada pelas gangues de rua. O que eram as gangues de rua? Grupos de jovens, negros, latinos, asiáticos, na sua maioria com pouco ou nenhum estudo, e sem opções, se juntavam, formavam grupos para passar o tempo, tá? No bairro do Brooklyn, lá em Nova York, não era diferente. Mas então, dois jovens, chamados Huberman e Apache, juntaram-se à gangue Devils Rebels. Olha só, Devils Rebels, né? Demônios Rebeldes. Embora convivessem dentro de um círculo perigoso de amigos, eles gostavam de dançar. E tentaram canalizar todas as suas energias para algo inovador. Olha a ideia deles, né? Apesar deles viverem muita violência, eles estavam tentando canalizar para algo novo. Uma pausinha aqui, professor. Eu não posso deixar de falar do Ricardo Venâncio. Ele colocou um bonequinho chorando, dizendo, eu existo também. Manda um salve para mim. Meu nome é Ricardo Venâncio, e eu sempre sou ignorado nesse chat. Não chore, viu? A sua vez chegou. Até mais. Pode continuar. Muito bem. Continuando aqui, também nós temos a Heloisa Bender, que estuda colégio estadual Ministro Petrônio Portela, de São José do Patrocínio. A Stephanie perguntou, qual é a dança mais importante? Não tem uma dança mais importante, Estela. Mas todas elas participam da construção dos ritmos. Então a gente não pode eleger um ritmo como o mais importante. Na verdade, todos eles contribuem para a evolução da dança. E o up-rocking que nós estamos falando aqui, como eu estava comentando, ele contribuiu para algo novo, e para algo que trouxe algo bom para um grupo que poderia se envolver facilmente com a violência. Então olha só. Assim, os nossos dois criaram lá uma nova dança chamada rock. Rupert Man e Apache dançariam em público ao escutar o rádio, a ter alguma música, né? Usaram uma mistura de movimentos e passos, lá de dançarinos que eles já conheciam, como Fred Astaire, Gene Kelly, da dança salsa. E mais tarde, eles incluíram alguns empurrões nessa dança. Qual era o objetivo deles? Assim, a dança foi se formando. Aos movimentos do corpo, eles chamaram jerks, que eram os empurrões e os puxões, tá? E aos gestos feitos com as mãos, eles chamaram burns, que é o queimar. Sendo adicionado como ideia, a simulação a uma luta, quando dançarinos oponentes se encontram. E agora eu tenho uma pergunta, uma pergunta que você pode até responder aqui pelo chat, tá? Olha só, simulação a uma luta, quando dançarinos oponentes se encontram. Professora Vânia, você conhece uma... um estilo de movimento, né? Que pode ser uma dança, que pode ser uma luta, que pode ser um jogo. E que é, sim, genuinamente brasileiro. Eu sei. E acredito que vocês também saibam, hein? A capoeira. Acertei, professor? Exatamente. Então, vocês vão ver que quando a gente entender um pouquinho melhor como que é esse movimento do uprock, né? Existe algo parecido com a nossa capoeira, né? Não na questão da ideia da dança, né? Mas na questão dos movimentos, nessa simulação de dança, de luta e de jogo. Ok? Vamos em frente. Muitas gangues, então, aderiram a esse estilo de dança, lá no início dos anos 70, para resolverem suas diferenças sem usar a violência. Então, essa é a grande ideia. Logo depois, o uprocking deixou de ter uma relação apenas com membros de gangue. E passou a ser uma linguagem de dança que vários jovens aderiram. Muitos grupos de uprocking marcaram o nome na história das danças urbanas. Então, o uprocking começou como aquela cultura das gangues, né? Aquela opção à não violência nas gangues. Mas esse movimento acabou crescendo, crescendo bastante, né? E se transformou num estilo de dança, com vários grupos trabalhando esse estilo, preparando apresentações nesse estilo. A gente já vai entender daqui a pouquinho como que é essa apresentação. Tá bom? Mandando um salve, então, para o Colégio Pedro Macedo e lá para a Lorena, do Colégio da Polícia Militar. E aqui temos tantos salves e beijinhos e lembrar disso e daquilo e da tal escola. E espero que a gente não esqueça de nenhum, né? Mas, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Colombo, perto de Curitiba, Araucária. Um abraço. Sou o Lourenço do Colégio Meleu, Almeida Torres. Admiro muito vocês. E tem parabéns pelo trabalho. Gosto muito de educação física. Meu nome é Eduardo e a minha cidade é Pinhão, Escola Castro Alves. Mane um abraço para os meus professores, por favor. Isso aí. Mais um quiz na nossa aula. Então, a gente começou a falar do Uprocking. Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho. Tá bom? Isso aí. Criado por Robert Bant e Apache, o Uprocking era uma proposta de... Atenção. Alternativa A, dança coreografada para os filmes e a TV. Alternativa B, solução de diferenças e conflitos sem usar a violência. Alternativa C, treino para as lutas e brigas que viriam. Aberto o chat, moçada. Tá? Então, agora vai lá, deixa a sua resposta, participa do nosso quiz. Tá bom? Enquanto isso, enquanto vocês vão respondendo aí no chat, tá bom? Participando do nosso quiz, temos mais recadinhos aí, Valéu? Temos sim. Temos um recadinho do Murilo Felipe Bolsi. Oi, professor Peterson. Tudo bem? Sou o Murilo. Murilo, eu sou do sétimo B do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. Estou com muita saudade das suas aulas. Queria que o Covid acabasse. Manda um salve para mim, por favor. Salve, Murilo. Um abraço, um abraço aí para todo o pessoal do sétimo ano lá do São Paulo Apóstolo. Terminado, então, o nosso tempo do quiz. Vamos esperar aqui se nós já temos a resposta. Já temos a resposta. Então, professora Vânia, 70% dos nossos alunos disseram que a resposta correta é a alternativa B. Solução de diferenças e conflitos sem usar a violência. Vamos ver se está certo? Exatamente, pessoal. Mais uma vez, vocês acertaram. Parabéns para todos vocês. Tá bom? Olha só, a gente tem várias outras participações aqui. A Eloísa, do Colégio Estadual Pedro II. Um outro aluno, não pôs o nome, lá de Itambé, Paraná, da Escola Guiampero Monassi. A Tainara, de Itaperu Sul. Muita gente participando, pedindo o seu oi. Talvez não dê para a gente falar oi para todo mundo, né? Mas, estamos lembrando de todos aqui, estamos vendo todo mundo aqui, ok? Também, eu sou Mariana, de Londrina, da Escola Nossa Senhora de Lourdes. Mandem um beijo para a minha família, em especial para a minha avó, que também é professora de Educação Física. Manda o nome da avó. Não tenho o nome da avó nem da aluna, mas o abraço foi. Então, o que consiste o nosso estilo? O estilo consiste em uma dança que simula uma batalha. Dois grupos de dançarinos se formam em linha, sendo que os indivíduos ficam frente a frente. Essa formação é chamada de Apache Line. Então, os dançarinos se colocam em linha, um ao lado do outro, como eu e a Vani estamos aqui. E, onde vocês estão aí, vocês se colocariam em linha de frente para nós. Então, essa é a formação, a chamada Apache Line, ok? Cada rocker, ou seja, cada dançarino, deve manter-se na linha até que seja tocado por outro rocker para sair. Ou o seu oponente saia naturalmente. Então, sai um de cada vez dessa linha, eles executam os movimentos, dançam no espaço entre as duas linhas, até que um deles toca no colega e é feita a troca, né? Lembra quando a gente falou da capoeira? Isso é muito parecido com uma roda de capoeira, só que a capoeira é no formato de roda. Aqui nós temos o formato de duas linhas, ok? Muito bem, a música é o guia, é aquilo que pulsa, é o ritmo, é o que dá a frequência, que dá o movimento. Não somente rítmico, mas também lírico, para executar os burns e os jerks. Vence aquele que interpretar melhor a música e se sobressair com sua criatividade ao executar os burns. Isso significa dizer que vale criatividade, originalidade dos movimentos, como o professor Peterson falou, é uma disputa. Então, um grupo, um aluno, quando a disputa é menos, é competir, é se sobressair, é se sair bem na disputa. É isso, né? Exatamente, professora Vânia. E a gente tem aqui mais uma aluna lá do São Paulo Apóstolo, a Laura, mandando o seu oi. Eu quero mandar um abraço para todos os alunos do São Paulo Apóstolo. Esse ano, o São Paulo Apóstolo está completando 65 anos. Esse colégio que tem sido uma marca ali na sua comunidade. Tá bom? A Eloá Carvalho de Souza, estuda no colégio Luiz Zanchini, em Sarandi. E aqui nós temos o Caio Silva. Ele está dizendo aqui para nós que ele já dançou o passinho do Michael Jackson. Olha que bacana! Sabe como é o nome desse passinho? É o Moonwalker. Aguardem nas nossas próximas aulas de educação física. Fique esperto! A gente vai ver esse passinho do Michael Jackson. Tá bom? Fique esperto nas próximas aulas. Continuando então. No meio dos anos 70, a dança Up Rocking original desapareceu. Porém, deixou sua herança com os B-Boys do bairro do Bronx, lá de Nova York. Que continuaram fazendo seus passos. Cabe lembrar que os dançarinos de Up Rocking, eles eram denominados Rockers, né? Então, quem dança Up Rocking é o Rocker. Que faz essa dança simulando uma batalha, né? Uma luta. Nosso quarto quiz. Tá bom? Mais uma vez, a gente quer contar com a participação de vocês. Nós queremos saber se vocês estão acompanhando a nossa aula. Se vocês estão fazendo aqui, respondendo o nosso quiz, entendendo o nosso assunto, né? Que tá sendo tratado na nossa aula, ok? Isso mesmo. Vamos lá. No estilo Up Rocking, os Rockers realizam os movimentos simulando que tipo de situação. Alternativa A, uma corrida? Alternativa B, uma amizade? Alternativa C, uma batalha? Pensem com atenção. Nós aguardamos as respostinhas de vocês. Já está rolando o tempo. Vai lá no quiz, vai lá no chat e responda o nosso quiz, tá bom? Mais alguma coisa, Vânia? Olha só que bacana. A Cláudia Kondageski, acredito que seja mais ou menos isso. Espero que não tenha errado. Parabéns a todas as equipes do Aula Paraná. Professores, intérpretes de Libras, equipe técnica e, é claro, todos os alunos que estão participando. Lindo trabalho. Bacana. Muito bem. Ainda temos um tempinho aqui do quiz. Faça sua resposta lá. Vai lá, responda rapidinho. Mais algum recado aí, Vânia? Sim, sim, sim. Amo vocês. Manda um salve para a minha escola. Meu nome é Felipe, Escola Polivalente de Curitiba. Muito bem. Agora sim, fechamos o nosso quiz. Esperando aqui o nosso resultado. Atenção, atenção. Tambores. Então, 79% dos nossos alunos que responderam o quiz, disseram que está correta a alternativa C, uma batalha. Vamos ver se eles acertaram. Muito bem, pessoal. Todos vocês acertaram. Estão de parabéns. O Henrique Gabriel de Oliveira Gonçalves, da Escola Estadual Medalha Milagrosa de Ponta Grossa, me perguntou aqui, qual é o meu estilo favorito de dança? Puxa, como eu falei, é difícil. Eu não tenho muita habilidade com dança, né? Então, é difícil eu te responder isso, tá? Acho que ainda não encontrei o meu estilo favorito de dança, tá bom? A Bruna Maria estuda no Colégio Estadual Arnaldo Busato, mora em Quedas do Iguaçu. Manda um abraço pra nós, um abraço pra você também, Bruna. E agora, uma notícia de última hora. Vocês estão ouvindo um barulho estrondoso de chuva, raios e trovões? Pois é. Isso é real. Não é efeito, não é efeito sonoro, nada disso. É real, gente. Há muito tempo que não chove aqui em Curitiba. E hoje, a chuva deu o ar da graça para brilhantar ainda mais a nossa aula. Vejam só. É. Muita gente tá falando assim, aqui no chat tá colocando, o som tá meio ruim. Não é que o som tá ruim, é que tá chovendo, tá fazendo muito barulho, né? Então, vamos fazer de conta que a gente tá dentro do ginásio, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais alto aí pra ajudar vocês, tá? O Natan, lá do Santo Antônio, colégio Santo Antônio, não sei se é do colégio ou da cidade de Santo Antônio, tá? Meu nome é Fabiano, estudo no colégio Saldanha Rocha, em Marialva. Muito bem, Fabiano. Ó, a Kemele mandou aqui um bem grande, assim, manda salve, salve Kemele. E a Luísa Viana, outra aluna lá do CESPA, falando oi aqui pro Peterson, esse é um oi especial, tá bom? Oi, Luísa, um abraço do PAP. Bacana isso, né? É legal quando a família, quando os nossos alunos estão prestigiando o nosso trabalho. Isso nos torna mais felizes, mais contentes e mais animados pra planejarmos aulas bem bacanas pra vocês. Temos aqui o Leonardo dos Santos Luciano também, que mora em Londrina, da escola Paulo Freire. E o Felipe Roça da Silva, manda um abraço pra nós também, tá bom? E a joia. Continuando então, estamos chegando já pertinho do fim da nossa aula, tá? Então a gente vai só revisar um pouquinho o que a gente falou nessa nossa aula ao vivo aqui, né? Até nem parece que já estamos chegando no final, tá? Mas olha só, o Up Rocking é um estilo de dança urbana criado na segunda metade da década de 60, por Huber Band e Apache, né? Os dançarinos se enfrentam simulando uma batalha e tentando ser o mais criativo nos movimentos, tá bom? E ainda a gente deixa aqui três dicas pra vocês de vídeos lá no YouTube, aonde vocês vão poder conhecer um pouco mais dessa dança, como ela se acontece, como que ela acontece nessa disputa de batalha, ok? O que nós temos aí ainda, Vanessa? Temos várias questões, vários comentários, vários beijos. Olá, meu nome é Amanda Vitória, estudo no Colégio Estadual Nilo Brandão, queria parabenizar vocês pelo trabalho. A Bia diz assim, Oi, professores, estudo na escola Júlia Vanderlei, manda um beijo para a minha escola, por favor, sou do sétimo ano C. Estou com muitas saudades das aulas presenciais, mas amo a aula de vocês. Muito obrigada! A Manuela Gérez perguntou aqui, por que que quando a aula é ao vivo tem dois professores? Para a gente poder conversar melhor com vocês, poder trocar ideias, né? A gente poder interagir melhor, como isso é feito aqui pelo celular, né? Então nós temos duas vias aqui de interação, por isso que a gente faz com dois professores, tá bom? E tem gente aqui, o Miguel pedindo oi para Toledo, a Vera pedindo oi para Cascavel, tá? Muita gente participando. A Maria Luísa de Arapongas, Colégio Nadir Mendes, Montanha. Abraço para a professora Vânia, estava com saudade. E o meu abraço no professor Peterson. E meu professor Cadu, adoro educação física. Show! O Pedro Batista de Souza Neto pediu para falar o nome dele. Estou falando, Pedro, acabei de falar seu nome aqui. A Gislene de Capitão Leônidas, estuda no Colégio Carlos Agimiro Camargo. Um abraço, Gislene. E a Daniela estuda no Colégio Estadual Gastão Vidigal e mora em Maringá. E temos também aqui o aluna Kémili de São José dos Pinhais, Escola São Cristóvão, pedindo um salve. Bem cumprido. Muito bem. Aqui temos também o Murilo Morelli de Oliveira. Ele também está lacrimejando. Ele está choramingando. Mas nós vimos o seu recadinho. Sou o Murilo Morelli, estudo no sétimo ano B do Colégio Estadual Laranjeiras do Sul. Me nota, por favor. Estamos te notando. Continue participando. Também pedir um abraço para os alunos do Colégio Ivone Pimentel de Curitiba, que é a escola onde nós estamos aqui neste momento. Jogos, você precisa se movimentar considerando o exercício. É uma pergunta do Gabriel. Ele pergunta, então, se jogos... Será que ele está se referindo aos jogos da dança, da disputa? Talvez. Então, é considerado exercício? Então, existe uma diferença. A gente costuma confundir um pouco a atividade física de exercício físico. A atividade física é todo exercício que a gente faz que tenha gasto energético. E exercício físico se refere àquele exercício que é programado, que tem um começo, meio e fim, que tem uma sistematização, que tem uma organização. Mas, em se tratando dos jogos nesse sentido da dança, que é uma disputa, que não deixa de ser um jogo, isso também é considerado um exercício físico. Ele faz parte, principalmente, se as pessoas se encontram para dançar. A gente sabe que aqui em Curitiba existem vários grupos que se encontram em um determinado espaço mais localizado no centro da cidade. Você sabia disso, professor? E fazem lá as batalhas, as disputas. E como é regular, que é todo final de domingo. E aí se torna, sim, um exercício físico. Por que não? Olha só, aqui teve uma aluna que perguntou se o funk norte-americano é o mesmo que o funk brasileiro. Não é. São coisas diferentes, tá bom? O funk norte-americano, ele tem a origem lá no James Brown, lá na década de 60. E o funk brasileiro, mais cultuado aqui no Rio de Janeiro, ele sofreu outras influências do reggae e também da música brasileira. Então, apesar de eles terem o mesmo nome, funk, eles são danças diferentes. Ok? Muita gente ainda participando, né? Deixando, pedindo para a gente mandar salve, mandar oi. Oi, aqui um aluno do colégio Júlio Mesquita, aqui de Curitiba. O Caio, da cidade de Santa Fé, no Paraná. Isso mesmo. E se a gente não conseguir falar todos os recadinhos, todos os ois e tal, vai ficar no chat, né? Acompanhe ali. E também, né, professor? Nós já estamos indo para o final da aula, mas outras aulas virão, outras aulas ao vivo. Então, fiquem ligadinhos nos avisos, nos recados, né? Eu ainda quero mandar um abraço meu, esse é um abraço meu, todo especial, lá para a galera do Colégio Estadual do Campo, Fritz Cleaver, lá da colônia Wittemarsum, no município de Palmeira, né? Eu acho que vocês ainda lembram de mim, então eu estou mandando um abraço especial para esse povo querido aí de Wittemarsum. E, finalizando, né, chegamos no fim, fica aqui a dica para você assistir esses nossos vídeos, tá? Você vai com isso complementar o seu conhecimento, vai ver como que se desenvolve essa dança, como é o desenvolvimento da dança, ok? E complementa aquilo que a gente já viu aqui na nossa aula, né? A gente sempre tem deixado algumas dicas aí de vídeos para vocês complementarem em casa. Fica a nossa lição de casa da nossa aula de hoje, ok? Vamos dar tchau, então, Vanessa? Vamos! Aê! Eu agradeço a participação de todos, sinto muito por não termos lido de todos, ou se nos equivocamos em alguma sílaba, em algum nome. Espero ter contribuído com a aula do professor Peterson e até a próxima! Faz a pose aí! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau!